Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Essa voz do Abner? Não pode ser, que é isso? Ele tá casando Júlia! Me parece, Júlia! Isso é o Abner Júlia! Eu nunca sei, Júlia! Eu nunca sei porque eu te amo Eu te amo, Júlia! Eu te amo! Vem! Vem! Fica comigo! Amar não é pecado, e se eu tiver errado, o que se dane o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Eu dei que tive medo, em segredo Ai, Júlia! O que que aconteceu? Meu Deus, você não casou? Eu fugi da igreja Quando eu tava no artário, eu só pensava no ser Eu não podia casar com a Celeste, eu te amo Fala de novo Eu te amo Essa foi a prova de amor mais linda que você podia me dar Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Tchau Tchau